A terça-feira começa com novidades para o setor de transporte de carga. O presidente da República, Jair Bolsonaro, editou uma medida provisória que altera a lei que trata da tabela do frete pago aos caminhoneiros. A tabela que apresenta valores mínimos de referência para o transporte de cargas, levando em consideração a remuneração do motorista, os gastos com seguro e as despesas com combustível, passará por revisão sempre que identificado aumento igual ou superior a 5% no valor do diesel. Desde 2018, a lei previa uma revisão semestral do valor do combustível considerado na tabela e uma revisão extraordinária sempre que identificado reajuste no preço do diesel igual ou superior a 10%. A medida é uma contrapartida para diminuir o impacto causado para o setor de transporte de cargas com a política de preços da Petrobras, que na semana passada reajustou o valor do diesel em 8,87%. Agência Rádio Web, produção e reportagem Rita Cantanede